Fala galera, beleza? Nessa videoaula eu estarei apresentando para vocês a função hoje, certo? A função hoje, ela tem a funcionalidade de nos informar a data atual do sistema, certo? Então, por exemplo, se eu precisar da data, eu vou colocar igual, hoje, abro e fecho parênteses, apenas isso. E ele informará a data atual do meu sistema. Eu estou frisando bastante, pessoal, em relação ao sistema, porque quando eu digo a data do sistema, é essa do relógio do Windows, certo? Ou seja, se a sua data estiver errada, eu vou fazer até a alteração aqui, e vocês notarão que, ao trocar o meu sistema, por enquanto, ainda manteve a data na hora que foi feita, Mas, assim que eu sair do modo de edição de qualquer célula, ele irá informar a data do meu sistema. Isso quer dizer também que, além de caso minha data esteja errada no sistema, pessoal, significa que todas as vezes que eu for abrir minha planilha em dias diferentes, Essa data sempre será atualizada, ou seja, como o próprio nome dela diz, ela sempre informará a data de hoje, ok? Então, eu terei que sempre estar com a data do meu sistema ok para que ela funcione adequadamente, certo? Então, eu estou clicando aqui no ajustar, data e hora, com o botão direito, depois fui no ajustar data e hora, E eu vou colocar para ele deixar configurado sempre pela internet mesmo, e a data sempre ficará ok. Então, essa é a funcionalidade da função hoje, beleza? Eu espero vocês na próxima videoaula. Tchau, 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 tchau.